Bom dia, segundo ano. Eita que bom dia, mais feliz. Bom dia, segundo ano. Ótimo, pensei que estava todo mundo dormindo ainda nessa sala. Misericórdia. Passaram o final de semana todinho agarrados com o link de sol. Quando chega na segunda-feira, traz todo mundo o albedrão para a sala de aula. Ó meu Deus, vamos se acordando. O que? O galo nem cantou de frio que ele estava. Mas o despertador fez o papel dele, mas gritou, 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 até todo mundo se acordar para chegar na escola. E eu sei aqui que vocês tomaram um banho para despertar. Então, bom, pois eu tomei um banho para despertar para poder se acordar. Peço. não, não, não. Mas, sem demora, eu sou a professora Tatiana Souza, professora de voce de língua portuguesa. Hoje é segunda-feira, 16 de agosto, e vamos lá para a nossa aula de hoje. Todo mundo pega o manual aí, de língua portuguesa, e abre na página 23. A atividade fica dentro da bolsa, tá bom? Nós vamos falar sobre protegendo os animais. Qual é o título do segundo ano? Eu não escutei? Protegendo os animais. Muito bem. Protegendo os animais. E temos assim, muitos dos animais pesquisados por Anitta. Vocês lembram que Anitta pesquisou alguns animais e colocou lá no varal, lembram? Junto com a turma dela, a gente viu marreco, a gente viu burro, cachorro. Lá no varal, na atividade de casa. Na página 20, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ela colocou vários animais no varal. Na página 16, ela colocou. na página 15, também ela colocou. Na página, foi 15 e 16, ela colocou alguns animais. Mas, enfim, voltando para 25. Voltando para 23, tá? 20 e 3. 2, 3. 2, 3. 23. Temos assim. Bote na 23, que eu estou explicando a 23. Não vamos pular, a gente pode dizer que não entendeu. Anitta, é, muitos dos animais pesquisados por Anitta e sua turma, presta atenção, Rian, costumam ser capturados por caça, caçadores, para serem explorados comercialmente. como animais de estimação ou fornecerem produtos para venda, tais como penas e unhas. Vejam que maldade. Muitos dos animais que são caçados, eles são, muitas vezes, aprisionados como animais de estimação, sem ser animal de estimação. E alguns são utilizados para fornecer unha e penas. Imagina você pegar um pássaro e arrancar a unha dos pássaros. O bichinho, além de sofrer, ele pode até chegar a morrer, né? e as penas também. Isso tudo para se fazer material como roupa, sapato, colar, colar, mas isso é maldade. Se Deus criou um passarinho com asas, ele tem que viver com a asa para voar. Exatamente. Veja alguns animais, talvez alguns desses animais. Temos aí o cardeal do Nordeste. Veja que passado bonito, ele tem três cores. E o bicho preguiça. Quem aqui já teve a oportunidade de ver um bicho preguiça pessoalmente? Eu já vi lá em Dois Irmãos. Ele é bem grandinho, sabe? Agora, ele é muito engraçado porque ele anda bem... Ele anda assim, ó. Vem devagarzinho. Tu já viu? É muito engraçado. Tu já viu esse caio? Algum bicho preguiça? Não. mas vamos lá. Ah, não, já vi, sim, já vi. Já vi? Agora que eu me lembrei. Já vi. Mas foi Dois Irmãos. É, tu? Vamos lá, tem algumas perguntas. Vamos para as perguntas que está nessa página só para a gente falar, conversar. Você já tinha visto ou ouvido falar deles no cardeal do Nordeste do bicho preguiça? Dos dois? Eu nunca ouvi falar do cardeal do Nordeste. O bicho preguiça eu já vi, já conheço desde criança. É do cardeal, não. Mas alguém já ouviu falar deles? Sim. Muito bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Emily. Bom dia, Ruana. Pega o seu manual. Bom dia, Héctor. Bom dia, Bom dia, Só um minutinho, tá, gente? Está entrando gente aqui. Enquanto Emily Ruana vai abrir no livro dela. Bom dia, professora. Bom dia, bom dia, Héctor. Bom dia, tia. Seja bem-vindo, meu amor. Abra na página 23, tá bom? Bom dia, Emanuel. Tia, teu áudio está baixo. Não, meu áudio está na altura boa. você tem que arrumar um fone de ouvido para poder ouvir melhor, tá? Caio, não está me ouvindo direitinho? Ou está muito baixo? agora está alto. Então, era o seu celular, tá certo? Victoria, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, meu amor. Abram todos que chegaram agora. Abram na página 23, que está conversando sobre os animais que estão aí nessa página, tá certo? Página 23. Estou na segunda pergunta. Muitas pessoas não sabem que esses animais, entre tantos outros, estão em risco de extinção. Vocês sabem o que é extinção? Vocês lembram o que eu falei a semana passada? Extinção é o que, Rian? quando o animal ele está prestes a desaparecer totalmente do planeta. Por exemplo, do jeito que estão que estão caçando, as pessoas caçam, o bicho preguiça ele pode vir a não ter mais do planeta Terra, o bicho preguiça. Ele está ameaçado de extinção. Vocês acham vocês acham certo? Escuta, Rian, vocês acham certo as pessoas caçarem um animal em grande escala, em grande quantidade, chegar a desaparecer um animal no futuro. O filho de vocês, o filho do filho de vocês não vai nem saber o que é bicho preguiça. Porque não vai existir mais. porque as pessoas não têm consciência de que precisam de... Certo, tem caça? Tem. Tem pregação na natureza? Tem. Mas não tem necessidade de se fazer algo descontrolado. Porque se faz algo descontrolado, o planeta sofre. então, esses animais estão ameaçados de extinção por causa da caça ilegal e dos maus-tratos que sofrem. Como elas poderiam tomar consciência a respeito disso? Quem pode me dizer? Como vocês acham que essas pessoas podem tomar consciência que esses animais estão ameaçados em extinção? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer? Olha aí, se a gente pudesse estar assim, ver na TV, de ver, de ver, de a gente estar vendo tanta notícia de morte, de violência, outras pessoas, a gente também poderia ver campanhas na televisão, no jornal, na internet, nos cartazes da rua, campanhas que falassem a respeito da proteção ao animal. Não é? Não seria mais bonito você passar assim, na rua e ver assim? Diga não a caça ilegal, proteja os animais. Não seria bonito você passar na rua e ver essas coisas? Isso daí não tornaria consciente as pessoas de não fazer isso? O que vocês acham? Com certeza, não é? Exatamente. Então, se as pessoas tivessem acesso a essas coisas, na televisão, tipo, não mate os animais, proteja os animais, as pessoas se tornariam mais conscientes e entenderiam que é errado e que vão prejudicar a natureza. Então, nas páginas seguintes, você verá um carcais e um folheto com imagens e informações de animais com a vida ameaçada, entre eles, os que você viu acima. que tipo de informação você acha, você imagina que poderá encontrar nesses textos de cartazes que a gente vai ver? O que vocês acham? Vocês vão ver textos, vão ver fotos dos animais, para proteger os animais, exatamente, Letícia. em seu dia a dia, você costuma ver folhetos e cartazes espalhados na rua e as pessoas dando folhetos? Sim ou não? Não. Sim. Ninguém nunca te deu um folheto, não, Lemire? Ou para a sua mãe na rua? Dá um folheto? Tira a mão da boca. Cadê a sua máscara? Cumpre o rosto. Não, a gente não não Certo. Nos supermercados, a gente pode ver, na rua, nos cantos onde tem muito movimento de pessoas, a gente sempre encontra alguém dando folheto, não é? Então, a gente encontra muitos tipos de folhetos. Agora, leia com atenção a página 24 e 25. Nós vamos encontrar o cartaz, que é o texto 1, e o folheto, que é o texto 2, que a professora Cláudia mostrou aos alunos. Anitta e seus amigos aprenderam muitas coisas com eles e você aprenderá também. Então, coloca aí na página 24. Vamos ver o texto 1. Todo mundo na página 24. Eu vou aproveitar para fazer a chamada, certo? Então, eu vou aproveitar a chamada segundo ano. Alícia Sofia. Opa! Opa! Delícia! Ana Clara. Sim. Ariane. Ariane. Arthur Gabriel. Arthur Henrique. Emili Beatriz. Emili Ruana. Caio Gustavo. Presente. Maria Letícia. Matheus Gabriel. Mainara Laura. Laura. Opa! Messias Luiz. Rian e Selly. Opa! Galeto, uma hora dessa. Ícaro de Santana. Hector França. Gravão! Victoria Rosa. Giovana Ferreira. Giovana Ferreira. Giovana Ferreira. Enzo Leonardo. Fabiano Miguel. João Felipe. Maria Eduarda. Bom dia, Matheus. Bom dia, tia. Seja bem-vindo, meu amor. Estamos na página 24, tá certo? de português. De português. Página 24. Manual, é, tia? Oi? Manual. Manual. Prosseguindo a leitura. Vamos começar aí a fazer a leitura. Presta atenção, Rian. Eu não quero ninguém. Presta atenção. Eu quero que quem está deitado sobre o livro levante sua cabecinha, porque passou a noite todinha dormindo. Emília, eu já conversei com você. Tira isso da boca. Cubra o rosto. Levanta sua cabeça. Vamos prestar atenção, porque tem gente aqui que está tendo dificuldade de leitura, porque não está acompanhando a leitura que está sendo feita na sala de aula. Olha para tudo, menos para o livro. Então, na página 24, eu quero todo mundo observando aí, para depois dizer que, tia, eu não entendi. Página 24. Bora lá, Alicia? Está com os olhos na página 24, nesse cartazinho que tem aí. Ruana também está. Muito bem. Vamos lá. Texto 1. Tem o texto 1 em cima. Observem bem o cartaz. Tem uma palavra bem grande. Uma frase... Deixe com... Eu quero que todo mundo lê comigo. Deixem com... Deixem conosco. Nós cuidamos... Nós cuidamos... Para... Nós cuidamos... Muito bem. Nós cuidamos... Só um minutinho. Eu quero que todo mundo preste atenção. Presta atenção, Alicia, no seu livro. Presta atenção no seu livro, para saber onde estou lendo. Bom dia, Ariane. Nós cuidamos... Deixa eu ver se... Rian sabe onde a gente está lendo. Rian sabe onde a gente está lendo, Rian. A frase... A frase... Nós cuidamos... Procure aí... No cartaz. Nós cuidamos... Ele está. Achou? Eu quero... Os seus olhinhos aí, está certo? Não quero olhando para o redor, não. Da sala, não. Nós cuidamos... Para que eles... Voltem para a... Natureza. Procure a página 24. Natureza. Dois, quatro. Aí embaixo, nós temos vários animais. E um círculo... Certo, Alicia? Tem um círculo... Que tem algo importante para a gente ler. Vamos ler? Campanha de entrega voluntária. De animais silvestres. O que é que essa companhia quer? Manter animais silvestres em cativeiro sem autorização legal. É crime. A gente não pode manter animais silvestres presos. Isso é crime. Isso é crime. Quem realiza a entrega voluntária não é punido. Então, quem achar um animal preso no quintal de alguém e denunciar e entregar, você vai estar fazendo bem para a natureza. Essa pessoa que entrega o animal silvestres que estava preso, ele não é punido, não. Ele está fazendo um benefício. Tem um quadradinho menor aí. Tem um quadradinho menor aí. Tem um quadradinho menor aí. No pet shop você pode encontrar pássaros, 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 pássaros. E podem ser domesticados. Tartaruga pode criar em casa? Tartaruga pode criar em casa? Pode. Se for tartaruga terrestre, viu? Tartaruga marinha, não. No caso, essa tartaruga é diferente da marinha, certo? Vejam aí que tem um quadradinho pequeno. O que é claro? Vejam no cartaz. Tem um quadradinho pequeno. Vou procurando. Aqui, procure aqui. Dois quartos. Quando o Tieta te fala, fale na 24, dois quartos. Olhe para o número da página. Nós temos o quadradinho pequeno, que tem o local e a data onde você, onde a pessoa pode entregar. Certo, João? Então, você está vendo o quadradinho pequeno branco aí, no cartaz? Tem o local e a data onde a pessoa pode entregar. Qual é o dia? Qual é o dia, João? Não. Na parte laranja. 30 de novembro. Presta atenção aqui. Aqui. Presta atenção. Eu estou lendo aqui. Presta atenção. Está perdido, viu? Não está prestando atenção, não. Presta atenção no número da página. Eu quero 24. Achou? Local e data para inferno. 30 do 11, significa 30 de novembro. Qual é o dia da semana? 30. Não, qual é o dia da semana que tem aí? Sexta. Sexta. Qual é a hora? Oito horas da manhã. Oito horas da manhã às 16, que significa quatro horas da tarde. O local é Secretaria do Meio Ambiente. O endereço, vamos ver. Rua Rufino Nogueira, número 900, Centro Serra Talhada. Olha aí a Prefeitura de Serra Talhada, que está promovendo esse evento. Apoio, lá embaixo tem os apoios. Olha aí no cartaz. O que é o apoio? O apoio são as empresas dentro do cartaz. Tem as empresas que estão apoiando esse evento. A Prefeitura de Serra Talhada, junto com a Agência Estadual do Meio Ambiente e o governo de Pernambuco. Página 25. Página 25, agora. Nós vimos um cartaz. Aquele cartaz... Preste atenção aqui. Aquele cartaz, ele fica colado em muros, na rua. Certo? Entendeu, Rian? Aquele cartaz que a gente viu. Preste atenção aqui. Segundo ano, olha pra mim. Fabiano, Maria Eduarda, Messias. Aquele cartaz que a gente leu agorinha, viu? Emili. O cartaz que acabamos de ver. Ele fica colado. Está vendo isso que está na sala da gente aí? Ele é colado nas paredes. O cartaz do... Deixem conosco. Ele é colado nas paredes. Para que as pessoas possam visualizar. Ele é maior. Agora, esse texto 2. O texto 2. Da página 25. Ele é um completo. Um folheto. Sabe o que é um folheto? Aquele papel que as pessoas entregam a gente na rua. Então, nós temos aí, ó. Um cachorrinho chorando. E qual é a frase que está aí? Não abandone animais na rodovia. Aí, o cachorro foi abandonado na estrada. Animais de estimação. Veja. Veja o que tem no folheto. Animais de estimação. Não são produtos. Antes de adotar ou comprar um animal, Pense bem se você está preparado Para oferecer a ele Atenção E achar Com os gastos financeiros. Cuidar Mas aí, a gente tem que ter responsabilidade, não é? Com o animal. Cuidar de um animal de estimação É um compromisso E pode variar Entre 10 Entre 10 A 15 anos. Seu tutor Que é a pessoa responsável Tem a responsabilidade de Asegurar o seu bem O bem do animal. A falta de comprometimento Do responsável Pode levar ao abandono Agravando ainda mais o problema De população de animais sem dono Nas comunidades. Oi. E foi. Isso é mau extrato, não é? Aí tem, ó. Uma parte que tem Dois tracinhos assim, ó. Confirmando. Lembre-se Lembre-se Procura aí, Rian Onde tem a palavrinha Lembre-se Achou a palavrinha Lembre-se Está dentro do quadradinho laranja Presta atenção Lembre-se Maus tratos e abandonos Já terminou de fazer a leitura E não sei lá Maus tratos e abandonos De animais São crimes Previstos na lei federal 9.605 Barra 2098 Além de ser crime Abandonar Abandonar animais na rodovia Pode causar acidentes Muitos acidentes já foram causados Por causa de animais Que atravessam na frente dos carros Os carros perdem o controle E acabam Acolidinhos Acolidinhos Acabou que as carros capotam na tia Exatamente Ao avistar Um animal na rodovia Diz que Tem aí o número O TCR SP 0800 770 35 030 E também tem o site E a página do Facebook Segurança e tranquilidade Em suas viagens 24 horas Então a gente observa aí Que Os animais Eles também São protegidos Por leis Existem leis Que protegem os animais De maus tratos De caça ilegal De abandono Então Pra gente ter um bichinho de estimação Mãe me dá um bichinho de estimação Eu quero cachorro Eu quero cachorro Eu quero cachorro Pegue tanto cachorro Quando a mãe dá um cachorro E o pai dá o cachorro Não cuida do cachorro Depois o cachorro Acaba querendo jogar o cachorro fora O gato fora E isso pode causar problemas Isso pode trazer problemas pra pessoa Certo? Pode ir, Mainara Pode ligar Vejam aí o primeiro quesito O primeiro quesito é só pra mim responder, tá? É o último quesito Do seu aviso Tá falando Tá aqui Pode A minha mãe Jogou o cachorro fora Aí A minha mãe pegou o cachorro Me sopa a gente Muito bem Que bom Deixa ela voltar Eu não respondo essa pergunta não Dona Eora Tá bem cedo Essa pergunta Mocinha Vamos para o primeiro quesito Bora, Ruana Alicia Emily Primeiro quesito O que mais Chamou a atenção de vocês? Hein? O que mais chamou a atenção? Deixa eu desligar aqui Pro lado O que mais chamou a atenção de vocês? O cachorro Maior Ou o conflito? Quem achou que foi o conflito? Tem gente que achou que foi o conflito, né? Tem gente que chamou a atenção Foi o cartaz E aí quem tá em casa? O que chamou mais a atenção de vocês? O cartaz, texto 1 Ou o folheto, texto 2? O texto 2, tio Ok É que tu falou que é o texto 2 Caio Texto 2 Victoria Mateus Texto 1 Emanuel Emanuel Texto 1 Pronto Certo, Victoria Emanuel, o que te chamou mais a atenção? Texto 1 ou texto 2? Texto 2 Ok, gente Então vamos responder o segundo quesito agora Vamos para o segundo Tanto cartaz Vamos ver? Tanto cartaz Quanto folheto Tem como objetivo Divulgar a existência de animais Vender animais Apresentar espécies de animais diferentes Ou transmitir informações de uma campanha De proteção aos animais Muito bem, Emily Muito bem, gente Marca aí o último quadradinho Enquanto vocês vão marcar aí o último quadradinho Eu vou passar o visto aqui na sala de aula Tá bom? Aguarda um pouquinho Sim Tá aqui na vista Tá com a hora Tá com a hora Tá com a hora Tá com a hora Agora foi a hora Tá com a hora Tá com a hora É só o link Tá com a hora Tá com a hora Tá com a hora Tá com a hora E vai Pra ter o filme novo cadê o filme novo? Pode passar a exposição Às vezes Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Página 26, agora. O assunto, terceiro quesito. Vamos lá, Rian. Vamos, Mainara. O terceiro quesito. Vamos para o terceiro quesito. Guarda esses papeizinhos, viu? Eu não quero nada tirando sua atenção. O assunto do carcais é o mesmo do folheto. Página 26, Letícia. Escuta a pergunta. Olha para mim. O assunto do carcais é o mesmo do folheto? Sim ou não? Não. Não, então coloca aí o não. O que é que está se... N maiúsculo, viu? Início de resposta, maiúsculo. Não é o mesmo assunto. O cartaz fala sobre o quê? Sobre animais do que? Animais do que? Pio? Pio. E no folheto fala sobre animais do? Pio. Muito bem. Então, vamos colocar aí a resposta. Deixa eu colocar logo aqui no chat. Vamos colocar aqui no chat. Só um minutinho. Para quem está em casa, a resposta do terceiro quesito será a seguinte. Não. Por quê? Porque no carcais, o assunto é sobre animais silvestres. E no folheto, vou escrever, calma. No folheto é sobre animais domésticos. Eu vou colocar no quadro. Exatamente. A resposta do terceiro quesito está no chat, tá? Eu vou agora colocar a resposta para quem está na sala. A resposta do terceiro quesito está no chat. 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 E aí 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 Quem terminou aí de responder o terceiro quesito Levanta a mãozinha do MIT Victoria terminou É só apertar a mãozinha do MIT, tá? E aí 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 Ana Ana E aí 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 A resposta do quarto quesito Letra A e letra B Referente à pergunta A que grupo De animais se refere? A mensagem do cartaz Aí os coleguinhas aqui na sala responderam Letra A Animais silvestres E letra B A mensagem do folheto Animais de estimação Você sabia? Vejam aí o quadradinho azul Vocês sabiam que animal silvestre É todo aquele animal Que não pode ser domesticado Que não é domesticado? Ou seja Que vivem em ambientes naturais Como lagos Oceanos Florestas Matas Selvas Não É também É como um rato que não é doméstico Então animais silvestres São animais que não podem ser domésticos Muito bem Tem a pessoa que decidiu animais Que é crime, né? Exatamente A resposta do quarto quesito Letra A e letra B Tá no chefe Tá no chefe E aí 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 A palavra E aí a sua definição correta Primeiro quadradinho Folheto O quadradinho O quadradinho Pequeno Folheto E só minutos Cartaz Do lado tem Costuma ser Afixado Obrigada costuma ser afixado em locais de grande circulação de pessoas como o estabelecimento vá descrevendo, Rian pontos de ônibus e etc. Qual seria? O folheto ou o cartaz? O cartaz. O cartaz. Seria o folheto ou o cartaz? O cartaz. Então liga aí. O primeiro quadradinho grande para o segundo quadradinho pequeno. E o outro quadrado grande? Normalmente é entregue nas ruas. Estradas e pedazes. Folheto ou cartaz? Folheto. Então vai ligar para o outro. Então folheto normalmente é entregue nas ruas. Estradas e pedazes e cartaz costuma ser afixado em locais de grande circulação como estabelecimentos comerciais, pontos de ônibus e etc. Então ficou assim. Vem cá, Mainara. Deixa eu mostrar aqui aos colegas. A resposta ficou assim, tá bom? Um X. Ok? Nós vamos dar uma pausinha porque teremos a educação física. Depois teremos o momento do lanche. E eu volto em seguida para continuar com a nossa aula de língua portuguesa. Ok, meus amores? Sim. Beijinho para vocês e até daqui a pouquinho. Tchau. E aí Tchau. Tchau. Obrigado.